Olá, bem-vindo a Miss News. Depois de merecidas férias, eu estou de volta e hoje um dia super especial para mim. Muito obrigado a todos vocês pelas mensagens e vamos ao trabalho. O tema de hoje, o Miss Universo. Para onde está indo o concurso? Você ainda se encanta com a competição? E o Miss Universo Brasil ainda existe? Tem franqueado? Que confusão é essa? O que está acontecendo? Antes eu lhe peço que me siga nas redes sociais. Macedo Bahia aqui no Instagram, Roberto Macedo no YouTube, inscreva-se no canal, marque o sininho para saber quando há um vídeo novo, deixe um comentário e muito obrigado pela sua audiência. Olha só, como sempre, eu faço aqui o meu roteiro, né? E vamos começar falando sobre o Miss Universo Brasil. Recentemente, o Instagram do concurso saiu do ar e aí todo mundo dizendo, ah, é novidade, vai acontecer alguma coisa, será que é o novo franqueado? Porque a gente não sabe nem quem foi, com certeza, o franqueado de 2023, né? E aí, imediatamente, a Maria Brechani, a Miss Brasil Universo, ela veio a público dizer que o site, a página no Instagram foi hackeada, será que foi? Não sei, né? E aí, logo voltou, né? Mas ficou a pergunta, parece que São Paulo também, o site de Estado Aldo de São Paulo saiu do ar, mas ficou aquela dúvida, o que que está acontecendo? Cadê o franqueado, né? Aí, nós temos assistido o Miss Universo mudando as direções nacionais, né? De muitos países, da Índia, do Panamá, Costa Rica, do México, né? A Holanda, e a gente tá, vai ter franqueado no Brasil, alguém se interessa, alguém quer? Porque, sinceramente, com a fama que o Miss Universo Brasil está tendo, será que alguém ainda quer botar dinheiro nisso, né? Será que grandes empresas, grandes empresas vão querer investir nisso? Bom, eu não sei. O interessante é que tem dois estados realizando os concursos, né? O Espírito Santo e Minas Gerais. E a pergunta que fica é, quem autorizou esses dois estados a fazerem os concursos, né? O Espírito Santo, eu não tenho muita novidade de lá, porque eu não tenho muito contato com o pessoal do Espírito Santo, né? Minas já se aproxima o concurso, já vai ser agora, no dia 16, em Barbacena, né? Mas aí eu pergunto, quem foi que lhe autorizou? E se chegar um novo franqueado e não reconhecer esses concursos? E aí, como é que fica a situação? Em Barbacena, a prefeitura está sabendo disso? O prefeito está sabendo disso? Por outro lado, o coordenador estadual pode estar sabendo, né? E a gente não. Ele pode estar com a documentação tudo ok, o franqueado lá reconhecido pelo Miss Universo e sem problema, né? E a oposição ao prefeito de Barbacena está sabendo disso? Porque vocês imaginem, depois de toda essa movimentação, se o Brasil não tiver franqueado, se não tiver candidato no Miss Universo de 2024, e o pior, né? Se chegar um novo franqueado e disser, não, não reconheço esse coordenador estadual de Minas, não reconheço esse coordenador estadual do Espírito Santo. Mas é como eu digo, eles podem já ter os documentos e a gente não saber, né? Estão preparando um grande anúncio, né? Uma grande surpresa, mas a situação em Minas Gerais está super desagradável. Coordenadores municipais, alguns me procuraram, assim, a pressão para inscrever a candidata, assinaram um documento, dizem eles, né? Que escreveram, assinaram o documento, exigiam que fosse registrado em cartório, e me mandaram áudios, eu tenho os áudios aqui, ameaçando, dizendo, trate de depositar o dinheiro, se não depositar até tal dia, sua candidata eu tiro do Instagram, eu tiro do site, né? Ameaçando, diz, ah, se você não trouxer a candidata, você vai me pagar uma multa de R$ 7.500, o valor é R$ 2.500, o valor da inscrição. Então, esses coordenadores municipais me pedem, ai, Roberto, eu não quero aparecer, porque seria interessante gravar um depoimento, mas aí entraria em choque, né? Mas o coordenador já deve saber com quem ele está tendo esses problemas, com quais coordenadores, né? E não é só um, não. Então, aí já tem advogado no meio, quer dizer, se esse coordenador de Minas não tiver ainda o registro do Miss Brasil, o documento do franqueado, eu acho uma grande loucura, como é que está fazendo um concurso envolvendo uma cidade, envolvendo Barbacenda, envolvendo uma prefeitura, se ninguém sabe quem é o franqueado no Brasil, não é? Mas é que eu digo mais uma vez, pela terceira vez, ele pode já estar com a documentação, com a autorização, porque eu conversei com outros coordenadores estaduais, ninguém ainda recebeu documento nenhum do Miss Inverso Brasil, ninguém ainda está autorizado, mas, de repente, ele pode estar autorizado, né? Inclusive, está fazendo uma votação para escolher a Miss Popularidade, né? Com voto vendido, cada voto custa um real, e há que ficar, em primeiro lugar, já tem uma vaga segurada no top 10 do concurso, né? Aí, vem outro problema, se ele não tiver franqueado, como é que fica a situação? Aí, vai ser o inverso, os coordenadores municipais vão processá-lo? As Misses também vão processá-lo? Porque não adianta ele dizer, ah, então eu mando para outro concurso, não, não é a mesma coisa, elas estão sendo eleitas para ir para o Universo Brasil, é isso que está se sabendo? Bom, eu espero que tudo termine na paz e, principalmente, que a gente tenha um novo franqueado no Brasil, que deixe todo mundo feliz, né? Porque eu digo sempre, e eu já vi outras pessoas até repetindo, assim, como diz Roberto Macedo, é o mesmo Brasil, o Universo é uma fênix, renasce e renascerá sempre, né? Assim eu espero, né? Mas, aqui no meu roteiro, aí vem o Miss Universo, que está uma bagunça. A Miss Universo reinante, a James Palácios da Nicarágua, ela é um encanto, né? Acho que essa menina talvez passe para a história como uma das melhores Miss Universo de todos os tempos, né? Recentemente, ela esteve em Doha, no Catar, desfilou no New York Fashion Week, esteve no México, na Costa Rica, né? Olha que terrível, a Costa Rica é vizinha da Nicarágua e ela não pode visitar o seu país, não pode ainda ir lá para receber o carinho dos seus compatriotas, porque a Nicarágua vive uma infame ditadura, ditadura nenhuma é boa, nem de esquerda, nem de direita, nem do judiciário, nem disso, nem daquilo. E imaginar que no Miss Universo de 79, quando a Patrícia Chamorro estava sendo ameaçada e ela se retirou do concurso, porque os sandinistas, sandinistas do Paulo Daniel Ortega faz parte, eu já falei isso num vídeo, ameaçou a menina. Se você se apresentar como representante do governo de Anastácio Somoça, que ele não tinha caído ainda, a gente vai metralhar sua casa, sua família. E ela ficou com os nervos em frangalhos e desistiu do Miss Universo. E imaginar que eu já apoiei esse monstro, eu já fiz música, vocês se imaginam, né? Eu tocando violão fiz uma música muito bonita para a liberdade na Nicarágua, como esses seres das trevas nos enganam, né? Mas eu espero que, eu espero que a ditadura caia, que a ditadura de qualquer lugar caia, né? Nós não nascemos para isso. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. A James esteve aqui no Brasil, durante o Carnaval, né? Já tinha tempo que uma Miss Universo não vinha ao nosso país e foi um sucesso. Não teve grande repercussão na mídia, mas para o que ela veio fazer, foi convidada da Pandora, né? Uma empresa de joias, ela fez muito bem. Ela esteve na praia, né? Ela esteve num bloco, né? E até ensaiou samba! Música Música Ela viu o desfile das escolas de sambas e esteve no baile da Pandora, né? Foi uma festa fantástica, uma festa maravilhosa, imediatamente ela foi embora. Mas o interessante é que a Miss Brasil, a Maria Brechani, não estava aqui para recebê-la. E aí, o que que está acontecendo? A Miss Brasil, vocês devem ter visto, a Maria Brechani estava em Sandbox, a ilha mais cara do Caribe, né? Exclusivíssima. Depois ela foi para Miami, ela sempre publicando, né? Ela com as amigas dela. Em seguida, ela foi esquiar na França, né? E por fim, ela foi para a Punta da Leste, no Uruguai. Pelo visto, não foi uma viagem oficial, porque nada disso foi anunciado, eu não vi encanto nenhum que seria uma viagem oficial. E, graças a Deus, né? Que ela tem dinheiro para fazer isso. Vocês lembram quando ela foi para a Grécia, que passou 15 dias velejando com as amigas? Um sonho de muita gente, né? Mas, isso é para quem pode, né? Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Já dizia a minha avó. E, é como o coordenador estadual dela, ela disse, né? Ela tem investidor, investidores. Então, se ela viajou, não foi um evento oficial, não foi uma viagem oficial para o Miss Brasil, realmente, o reinado dela está terrível, né? Ela poderia ter estado aqui para receber a Miss Universo, né? A James. E, interessante que, no Baile da Pandora, só mãe, somente a Jaqueline Oliveira, né? A Miss Brasil, de 2013, esteve lá. Ela foi a única convidada. Por que nenhuma das recentes foi convidada? Ou será que eu não soube, né? Não vi foto, não vi encanto nenhum. Mas, a Jaque, a quinta lugar no Miss Universo daquele ano, estava lá fazendo o maior sucesso, né? E a Maria Brechani está sendo uma Miss Brasil sem qualquer relevância, né? Ela teve apenas uma homenagem aí na cidade dela, Rio Grande, participou de um programa de televisão que ninguém vê e ela vive diariamente reclusa, só mostrando o cafezinho, um suquinho. Olha, sinceramente, eu quero ver ainda uma Miss Brasil amada, uma Miss Brasil recebida no país inteiro. Eu vou ver, né? Nós vamos ver. E aí, né? Voltando ao Miss Universo, a coisa está pegando fogo, né? Quando ele pensou que já tinha visto tudo, a situação econômica difícil, né? Do grupo lá, da Anne Jakapong, né? A tailandesa que comprou o concurso, depois ela vendeu 50% para o Raul Cantu do México, Raul Rocha Cantu, e 50%, 50%, aí mudou a direção toda, né? Inclusive, eu fiquei feliz com a Karen Celebrity da Nicarágua, que ela não pôde voltar para a Nicarágua, né? O ditador não deixou ela voltar para o seu país, e ela agora com a filha estão, as duas estão trabalhando no Miss Universo, eu fiquei muito feliz por isso, parabéns, Karen. Mas aí, vem a Paula Sugar, que tinha feito aquela despedida tão bonita lá no Miss Universo, e ela fez uma publicação violenta no Instagram dela, acusando a Anne Jakapong de estar fazendo acusações, né? A Anne teria feito acusações no Instagram, dizendo que o Miss Universo teria vendido títulos e classificações. E aí? Eu não sei se eu já disse a vocês aqui uma coisa, que vocês ainda precisam saber de muita coisa que a gente não pode dizer, que a gente não pode publicar. Tem muita gente aí que posa de Miss Fantástica, e eu desconfio de muita coisa, né? Mas deixa para lá, é só uma observação, mas eu espero que tudo isso fique claro. Vocês sabem que eu sou a favor da verdade até as últimas consequências. Doa a quem doer. Eu acho que a verdade, ela dói no momento, mas com o passar do tempo, a dor diminui. Já mentira, não. Ela fica ali, vai cozinhando, vai aumentando, quando você descobre, já virou um monstro. Então, eu gostaria de saber quais foram as Misses que compraram seus lugares. Não era interessante? Quais foram os títulos vendidos? A imprensa já especulou, né? Tem alguns títulos aí que a gente tem, assim, desconfiança. Mas, e aí, como é que fica a Anne? Vai provar ou não vai provar? Vai dizer ou não vai dizer? E aí, veio a cereja do bolo, né? Para piorar a situação, aquele vídeo terrível da direção do mesmo universo reunida e debochando da inclusão, né? O vídeo circulou na internet, vários programas de televisão falando dele. Deu um escândalo, né? Eles dizem que a inclusão é para ganhar dinheiro, que elas podem até participar, mas seriam as mulheres casadas, as idosas, as trans, né? Nenhuma jamais será eleita. Isso é um escárnio, né? Uma falta de respeito com todo mundo. Mas aí, a Anne veio, negou, né? Fez umas publicações, assim, enigmáticas. Ela disse que era um reality show que pretendiam fazer, né? E aí, vocês acreditam? Ficou uma coisa muito, assim, estranha. Quer dizer, aí vocês acham que as miss que se enquadram nesses perfis? Eu acho que elas deveriam abdicar, não deveriam ir. A venezuelana mesmo, que é casada, né? Não, eu não vou. Já que eu só vou fazer figuração, vocês vejam que ironia, que hipocrisia a Miss Nepal, aí uma página publicou, que ela quer emagrecer. Eu já disse antes, num vídeo, que eu não conheço ninguém gordo que não queira emagrecer. Meus amigos, minhas amigas todas. Eu fui jurado de Miss Bariátrica em Salvador vários anos. Depois da pandemia, não foi realizado mais. Mas, na primeira vez que eu recebi o convite para o primeiro concurso, para ser jurado, eu achei fantástico. E eu, conversando com o médico que organiza o concurso, doutor Erivaldo Alves, ele me disse, um pouquinho antes de começar o concurso, eu falei, Roberto, a gordura é o mal do século. Muitas vezes é subnotificado, você vê, ah, fulano morreu de infarto. Não foi de infarto, foi o coração que não aguentou a gordura. Ah, fulano morreu de diabetes. Não, a causa principal foi a gordura que provocou o diabetes. diabetes. Então, esse negócio de ficar glamourando a gordura, não contem comigo, né? Eu não sou gordofóbico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu acho muita ironia. A Miss Nepal ocupar um lugar ali, que não era dela, ela ocupou um lugar de uma menina que se esforçou, que se preparou, e agora ela vai para desfilar numa feira de moda, porque deve ser interessante ter aquela mulher lá no meio, e ela disse que quer emagrecer. Eu não sei nem se foi verdade. Estou aí reproduzindo a página que publicou a história. Ou seja, a inclusão gera a exclusão de quem realmente merece, né? Mas aí, triste Miss Universo, né? Será que é o fim do concurso? Eu vou gravar muitos vídeos agora, daqui para frente, vou falar de muitos assuntos, mas eu acho que está na hora de o Miss Mundo dar o pulo do gato, né? Mas vamos lá. Eu coloquei aqui, para terminar o meu vídeo, que certo estava a Isabela Menin, que não quis saber da franquia Miss Universo, foi para o Grand e se elegeu, né? Um título para o Brasil depois de décadas que o país não ganhava um grande slam. Então, certo estava ela, assim como muitas outras que eu soube o ano passado, que não quiseram participar da franquia Universo, e agora acho que vai ter menos ainda, né? E, por último, eu quero parabenizar o meu amigo Val Barionuevo, que saiu da franquia de Miss Universo, né? Deu o que falar na época, e hoje ele criou o próprio concurso nacional, que é a Embaixadora do Turismo do Brasil. Ele vai fazer o seu tradicional concurso de Miss Paraná, que já faz há mais de 30 anos, né? E ele, a candidata do Paraná vai sair do Miss Paraná para ir para a Embaixadora, e vai para o Miss Tourism World, na China, que o ano passado a Miss Paraná ficou em quarto lugar. Então, parabéns, Val. Eu acho que a gente tem que ter ética, tem que ter princípios morais para não participar de qualquer coisa. E fica aí o recado para vocês também, meninas. Não é porque vocês têm um título, não é porque vocês participaram de um concurso, que vocês vão participar de outros fazendo companhia às trevas. Pensem muito nisso. Então, aguardem os meus próximos vídeos. Se você gostou, você deixe o seu like, eu lhe agradeço demais. Deixe um comentário para aumentar o engajamento. E muito obrigado a todos vocês que estão mandando mensagens e que estão fazendo esse dia muito, muito feliz. Um forte abraço e continue em Miss News. www.missnews.com.br Um beijo. Um beijo.